Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, bolo de pão. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 4 pães do dia anterior, de 50 gramas cada um, 200 ml de leite comum, meia lata de leite condensado, 50 gramas de coco ralado, 3 colheres rasa de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 4 ovos inteiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós picamos o pão em pedaços pequenos e trituramos o liquidificador. Aí fica assim, gente, olha. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela nós colocamos os ovos, a meia lata de leite condensado e as 3 colheres de manteiga ou margarina. Misturamos bem. Se vocês não quiserem colocar o leite condensado, vocês colocam meio copo de açúcar. Agora, com a ajuda de um fuê, nós vamos ficar batendo aqui, até ficar uma mistura homogênea. Aí, gente, fica assim, olha. Agora, aos poucos, nós vamos colocando o pão triturado. Vamos colocando o leite também aos poucos. Então, nós estamos terminando de colocar o leite. Aí, gente, fica nessa consistência aqui, olha. Fica pastoso assim, olha. Este bolo fica cremoso. Agora, colocamos 50 gramas do coco ralado. Misturamos bem. E colocamos o fermento em pó para bolo. Essa massa não cresce muito, não. Então, a função do fermento nessa receita é para a massa ficar airada, macia. Com a ajuda de um papel toalha, nós vamos untar uma forma com manteiga ou margarina. Nós untamos bastante para não agarrar. Essa forma aqui mede 22 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Agora, nós despejamos a massa na forma. Essa massa fica bem densa. Agora, passamos a colher assim para moldá-la. Vamos levar ao forno, temperatura média, 180 graus por 50 minutos. Depois desse tempo, espetamos o palito. Se sai limpo, que já está bom. Já se passaram 50 minutos, que o nosso bolo está no forno. Cheirinho bom, gente? Olha que bonito, gente! Saiu muito fácil. Por isso que é bom nós untarmos com bastante manteiga ou margarina. Agora, nós vamos esperar esfriar um pouco para partir. Senão, ele vai esfarelar todo. Olha que bonito que ficou nossa receita, gente! Um cheirinho muito bom, muito fácil de fazer. Seguindo as medidas certas dos ingredientes, fica muito saboroso esse bolo. Agora, vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente! Fica bem cozido, bem macio e fica um pouco cremoso. Muito bom mesmo! Para saborear no café da manhã, no lanche da tarde. Então, esta é a nossa receita de hoje. Bolo de pão sem farinha de trigo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br Peço para vocês se inscreverem e dêem um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!